Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês várias formas de como usar a saia envelope. Aquela peça coringa no nosso verão que não pode faltar no nosso armário, né? Por ter uma abertura frontal e a gente só precisa fazer uma amarração, ela se adapta a todos os tipos de corpo e cai super bem em diversos ambientes. Então a gente pode estar usando essa saia com tênis, com saltos, escarpins, t-shirts, blusas, camisas, crópedes e muito mais, além de fazer combinações incríveis com a terceira peça que é o blazer e usá-las como vestidos, que é uma das maneiras também que eu vou estar ensinando para vocês. Se você tem uma saia envelope aí no seu armário, mas você só consegue usar de uma forma, hoje você vai aprender diversas maneiras de como deixar o seu look mais estiloso e usar ela como vestido em diversas ocasiões. Espero que goste do vídeo e vem comigo! Meninas, agora nós vamos fazer a amarração tradicional da saia envelope. O que eu gosto nessa saia é porque ela veste qualquer tipo de corpo e deixa muito bonita. A gente pode estar utilizando ela, gente, tanto no verão quanto no inverno. Ela está presente em todas as estações, o que multiplica o nosso guarda-roupa, né? É excelente pra gente. Principalmente pra quem gosta de um guarda-roupa cápsula, ela é uma das peças fundamentais. Este modelo aqui é uma saia envelope longa, tá? Um tamanho M, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um tamanho M que veste até a numeração 44. Reta, ela não tem uma base, mas vocês podem utilizar qualquer saia envelope que você tenha no seu guarda-roupa. Tamanho midi ou tamanho longo, que é o que nos vai permitir diversas amarrações de vestidos também. Então, pra nossa primeira amarração, que é a saia envelope, nós vamos pegar o meio da saia, passar atrás da cintura e aí nós vamos cruzar as duas pontas, ó. Uma pro lado esquerdo e a outra pro lado direito. E aí você pode estar amarrando do lado ou pode estar amarrando atrás também. Lembre-se de dar um nó bem firme e um laço pra que ela não saia do lugar. E pronto! Meninas, nós vamos fazer uma amarração bem simples, que no corpo o vestido fica super elegante. É uma das minhas amarrações favoritas, porque ela é super simples e é transformadora, ó. Vamos pegar um dos lados, passar atrás do pescoço, ó, pelo ombro, o lado menor. Vamos pegar o lado maior, ó. Deixei bastante espaço aqui, bastante tecido desse lado, porque eu vou envolver essa saia do corpo por trás das costas, ó. Embaixo do braço, por baixo do braço, a gente vai passar aqui para o outro lado. Ajusta bem no corpo, pra ficar bem acinturadinho, ó. E aí você vai pegar este lado e passar aqui na cintura, pra deixar a cintura bem marcada, ó. Depois que a gente deixou a cintura bem marcada, nós vamos encontrar as duas pontas. A ponta do lado esquerdo com a ponta do lado direito. Puxa bastante, eu particularmente prefiro aqui bem em cima, pra ficar bem mais elegante. Depois você põe no colar e fica super chique. Mas, ó, a gente vem, arruma aqui certinho aqui em cima. Ó, a gente vai ficar dessa forma, atrás. Tem que mostrar atrás pra vocês verem como fica, de fato, atrás. Fica assim. Aí, pra você que não gosta, assim como eu, não gosto de deixar as costas muito à mostra, ó. Você vai ajustando pra ficar bem encaixado no corpo, tá, meninas? E aqui na manga, você pode ajustar da forma que você achar melhor. Eu, particularmente, prefiro deixar um pouco mais soltinha, gente. Essa amarração, eu acho que fica muito chique. Mais um modelo super fácil, que fica um arraso. Vamos passar por trás. E aí, as duas pontas, nós vamos cruzar na frente e passar pra trás do pescoço. Passou pra trás do pescoço e a gente vai amarrar. Você vai amarrar de uma forma que fique confortável aqui no pescoço, tá? Ele vai ficar assim e a gente pode estar utilizando um cinto também. Mais uma amarração elegante. Essa nós vamos utilizar um alfinete e também um anel. Vamos pegar um dos lados, passar atrás do ombro. E o lado direito, com mais tecido, nós vamos envolver no corpo atrás das costas. Vamos passar essa parte de faixa bem ajustada ao corpo, tá? Aqui pela cintura e vamos dar mais uma volta. Vai sobrar um pouco da faixa da saia e aí nós vamos utilizar o alfinete agora. Ó, nós vamos pegar o alfinete e prender aqui. Lembre-se que tem que deixar bem ajustado ao corpo, tá bom? Depois que eu prendi, eu vou esconder esse alfinete pra ele não ficar amostra. E aí você pode vir com um pouco mais de faixa e ir escondendo aqui, ó. A faixa do lado direito tá toda escondida aqui dentro e aqui tá preso com alfinete. O lado esquerdo que eu coloquei no ombro, eu vou pegar o anel. E aí vou passar aqui pela faixa da saia. E olha só como já deu um glamour aqui, né? Eu acho que fica super chique, meninas. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar este lado da faixa, passar pelo pescoço. Ó, pegar a ponta da faixa e passar novamente por dentro do anel. Pra dar esse efeito maravilhoso. E aí você vai ajustando, tá? Pra ficar confortável no pescoço. Gente, se você tiver uma saia floral, naquele tecido de cetim, você pode usar tranquilamente esse modelo num casamento de dia que fica elegantíssimo. E aí a gente vai pegar essa parte e vai envolver. E o pedaço que sobrar, a gente apenas passa pra dentro. Se você sentir segurança, você pode colocar um alfinete também. E ficou assim esse modelo, gente. Minas, agora eu vou mostrar pra vocês a amarração. Tomara que caia. E o legal dessa amarração é que a gente pode utilizar tanto de dia quanto à noite. A gente só vai mudar os acessórios que fica bem interessante, ó. Primeiro eu vou fazer como a gente usaria de dia. Vamos levar essas duas partes aqui da faixa pra trás e cruzar. Cruzou, aí você traz pra frente e amarra na frente, tá? Olha como fica. Aqui a gente vai colocar uma jaqueta e um tênis. Pronto, meninas, pronta pro dia. Vai ali num parque, vai fazer, vai dar uma saída, vai no aniversário. E eu acho que fica bem legal. E a outra proposta é amarrar atrás. Ó. A gente vai amarrar atrás. Se você quiser deixar ele assim mais soltinho, fica a seu critério. A gente pode estar acrescentando também o cinto e alguns acessórios. Escolha um de sua preferência. Gente, troquei o cinto e vim trazer uma outra proposta pra vocês. Agora com uma terceira peça, que é o blazer. E eu achei que ficou bem sofisticado. O que vocês acharam? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas de como usar a saída do lope. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou ficar super feliz em responder vocês. Que Deus abençoe. Um super beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.